Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, neste dia que muitos porto-alegrenses ficaram no trânsito, ainda estão no trânsito, muitas pessoas com diversos problemas por conta do forte temporal que atingiu a região metropolitana e depois se estendeu para o litoral gaúcho nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, por isso eu já convido você que está em casa a participar conosco pelo WhatsApp, você pode relatar como é que está a situação, se está tudo bem na sua região, porque muitas regiões ficaram muito alagadas, muitos comerciantes com um grande prejuízo e as pessoas sofreram muito com um temporal que é atípico para o clima do Rio Grande do Sul, não é tão comum assim como em São Paulo, por exemplo, que é uma capital que chove muito nessa época do ano, no Rio Grande do Sul, não há essa cultura e ontem à noite nós já tivemos uma forte chuva, hoje no período da tarde que acabou complicando o trânsito para muitas pessoas, por isso também muitas dificuldades para muitos dos nossos telespectadores que, que bom que estão assistindo o programa, seja agora ao vivo ou também no nosso canal do YouTube, está aí na tela o modo para você participar do programa, seja com informações sobre como é que está a situação na sua região ou também sobre a dupla Grenal, seus palpites, as suas ideias sobre as transferências, sobre a categoria de base, já que as duas equipes já estrearam na Copa São Paulo e estrearam com resultados positivos. O WhatsApp está aí na tela, 995882374 e o Twitter no arroba cadeiracativaRS. Nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, recebendo aqui Luiz Ferrari Jr., conselheiro do Grêmio, não mais diretor adjunto da base, mas certamente com muito conhecimento sobre a base e vai nos falar sobre esses garotos, essas jovens promessas que estão na Copa São Paulo. E o Fábio dos Santos, que é conselheiro do Internacional, do Inove Inter, que é um movimento que se posiciona nas redes sociais e perante a opinião pública como um movimento que fará nesta gestão do presidente Marcelo Medeiros uma oposição construtiva no clube. E eu quero saber dele sobre essas questões que falam no Internacional, nos bastidores, sobre as auditorias nas contas do último presidente. Alguns conselheiros independentes dizem que, independente, com perdão da redundância, da situação do Internacional em campo, buscando um retorno à Série A, deve-se realizar auditorias, um acompanhamento profundo do que aconteceu no Inter, não só nos últimos dois anos, mas nos últimos dez anos doa a quem doer, nas palavras destes conselheiros. Eu quero saber a opinião do Fábio e também, repito, a sua opinião participando pelo Twitter, no arroba cadeira cativa RS e também no WhatsApp. Começar pelo Ferrari, que é o frequentador mais assíduo da casa. A participação do Grêmio começou bem na Copa São Paulo. Você vê, neste grupo que está lá disputando essa longa competição, possibilidades para reforçar o elenco, pelo menos do Renato, porque podem ser quase 90 jogos esse ano e muitos desses reforços vêm da base, porque ninguém tem tanto dinheiro assim, né, Ferrari? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Aquele grupo que está lá em São Paulo é um dos melhores grupos que eu vi formar na base. O Grêmio tem ali, daqueles onze bons jogadores, dos onze que estão em campo, tem uns oito, nove e mais um bom grupo de suplentes ali. Agora, daí, a vir já tão rapidamente ajudar no profissional, seria, não acho que seja tão rápido assim. São ali, o limite da Copa em São Paulo é nove e meia. E os garotos do Grêmio lá são nove e oito, alguns nove e nove. Então são bem jovens. Mas tem, tem o Jean-Pierre, tem vários ali, mas acho que ainda são muito jovens. O Grêmio já subiu agora, durante o ano, vários, que inclusive alguns estão sendo emprestados para pegar a experiência. Pode ser, mas dizer assim que rapidamente vão estar no profissional ajudando, acho que é muito prematuro ainda. Eu quero saber também do Fábio dos Santos, não especificamente com relação à Copa São Paulo, mas vocês que acompanham o Internacional de um outro modo, do que o torcedor normal, também como um torcedor normal, mas com outras informações do Conselho Deliberativo, no caso do Internacional, observam na base, ou um trabalho sendo feito nas categorias de formação do clube, para que mais jogadores, nota 6 ou 7, como se diz, venham da base e não sendo contratações. Fábio, boa noite, prazer em te receber aqui. Boa noite, obrigado pela presença, pelo convite. Obrigado, mais uma vez. Bom, eu acho que o Internacional, a gente sabe e tem acompanhado, o Internacional é um dos clubes que mais revela jogador no campeonato, nos times brasileiros. O Grêmio revela muita gente, o Santos revela, o Internacional está entre, o Internacional está entre os que mais revelam, gente. A gente, se a gente for ver o que o Internacional vendeu de jogadores no último ano, todos eles, por uns da base, inclusive o que a gente tem hoje, alguns aí, titulares do clube, né? Mas, eu acho que esse pessoal que está agora, esses meninos que estão lá agora, eles têm que ser melhor observados, porque o Internacional, nos últimos anos, nos últimos meses, na última gestão, ela não teve, eu acho que não teve um preparo muito bem elaborado em cima desses nossos jovens, né? Tanto é que o Marcelo Medeiros agora parece, eu tenho que confirmar, mas parece que já está criando uma vice-presidência de categorias de base. Que, inclusive, isso, Maurício, é uma coisa que o Inove defende, se tu olhar o nosso cronograma de campanha, desde 2014. Mas o Gilmar não era? Era, mas ele não era um vice-presidente, ele era mais um diretor. Diretor adjunto. Diretor adjunto. Certo? Ele era um diretor. Não. O Inove, inclusive, na nossa campanha de 2014, a gente defende isso, né? A gente defende executivos remunerados para muitas organizações, para dentro de vários setores dentro do clube. E uma das coisas que a gente sempre pediu e quer, tá? É realmente ter um vice de categorias de base. Porque a gente tem aí vários exemplos, inclusive, a gente dentro do nosso grupo, que foi diretor de futebol, que é o caso do Luciano. E o Luciano diz isso para nós abertamente, que por mais que um dirigente, por mais que um vice-presidente queira acompanhar a categoria de base, o futebol profissional, ele toma tanto tempo, tanto tempo, que você não consegue dedicar o tempo que a categoria de base merece. Então você precisa ter um diretor de futebol só profissional e um vice-presidente só para cuidar da base. Pelo menos essa é o que a gente acha. E a base pode ser utilizada também, né, Ferrari? Para formar novas dirigentes. Porque na base se pode errar, um vice-presidente pode errar na base, um diretor pode errar na base, um erro que no profissional seria complicado no clube. É um erro mais forte, né, o erro no profissional, porque ele... O peso é maior, né? E a obrigação também é maior. Não, a base do Grêmio, pelo menos, ela forma já, forma desde profissionais até diretores políticos. Hoje, eles, lá na base, são três diretores. Ficou o Gustavo Schmidt, ficou o Enio, ficou o Deco Nascimento. E toda a estrutura de profissionais, né? O Chávales saiu, agora o Francesco Barletta assumiu a coordenação geral. E com o Francesco, ele acaba sendo uma pessoa muito bem indicada para o cargo, porque ele já conhece há muito tempo tudo o que acontece no Grêmio. Você acha que o trabalho vai tomar outro rumo ou segue uma mesma linha que tinha com o Chávales? O Francesco está pronto, cara, para ser o coordenador geral. Tem 13 anos de clube, passou por vários setores do clube, é um profissional pronto para seguir o trabalho que vinha sendo feito de formação e captação, porque existem duas formas de você buscar um jogador para um grupo profissional, é formar ou captar. Ambas estão certas. O que importa é que o jogador chegue no profissional e tenha sucesso. E o Francesco vai tranquilamente fazer o trabalho que tem que ser feito, com a saída do Chávales agora, que venha fazendo um bom trabalho também. Você imagina uma mudança de perfil em alguma parte do trabalho? Acho que não. Acho que ele vai botar a linha, a forma dele pensar em algumas questões pontuais, mas acho que ele vai seguir o trabalho, até porque esse trabalho é um trabalho também que vem com a linha do clube, entendeu? Então, muito clara, acho que não tem... O Inter agora contratou um gerente que passou pelo Grêmio, que também foi do Inter, que é o... veio lá de São Paulo. Daqui a pouco eu te digo o nome. Cabreira. Cabreira. Foi contratado agora. Eu não sabia que ele tinha vindo de São Paulo. Sim, ele era de São Paulo. Foi contratado agora, chegou agora. Retornou agora, né? Retornou agora. Ele ficou dois anos no Grêmio, foi para São Paulo, aí quando o Chávales retornou, ele ficou lá, e agora ele voltou para o Puntar. Se a gente parar para pensar, a base do Internacional, ela forma não só jogadores há muito tempo, mas nós temos vários treinadores hoje que começaram na base do Internacional, que foram treinadores que... Essa é a ideia, né? Que foram treinadores da base do Internacional. Nós temos o Liska, o Mano Medezes, e eu não lembro a questão, mas nós temos uma lista, é seis ou sete que começaram na base do Internacional e que hoje estão a nível do futebol brasileiro e estão aí na luta, na briga. E assim tu vai. Nós temos hoje, com certeza, nós temos hoje médicos, enfermeiros, todos eles que podem assumir o profissional a qualquer momento. E nós podemos até pegar, né, Ferrari, ampliando um pouco esse leque, o Lucas Gonçalves, que esteve semana passada conosco aqui no programa, que é analista de desempenho do Atlético Mineiro, passou pela dupla Grenal, teve trabalho também nas categorias de base. O Atlético Paranaense, que é uma das referências em categoria de base, a estrutura diretiva do Atlético, os funcionários, no caso, que cuidam dos departamentos da base, vieram da dupla Grenal. Gustavo Fragoso, o William, tem vários. Tem vários. São vários nomes que surgem do Rio Grande do Sul, porque existe, de fato, esse trabalho constante para a revelação de novos profissionais. Em ambos os clubes. O Grêmio tem duas estruturas de profissionais montadas, que é uma é a escola, que fica lá na Zona Sul, e a outra é o CT, em frente ao shopping. Em frente ao shopping. E o outro CT, que é a categoria de base. Toda ela, cada divisão, cada sub, com o seu grupo de trabalho, toda a estrutura montada. Como eu sei que o Inter também tem, as estruturas estão bem feitas. Ah, precisa melhorar alguma parte de infraestrutura aí, sim. O Grêmio agora vai construir, inclusive, uma parte lá nova. E o Inter também tem... Buscando incentivos federais. Federais, inclusive, às vezes, verba mesmo própria do clube. E vejo que o Inter também está fazendo isso. Isso é importantíssimo, porque o futuro do... O clube precisa mais do que nunca revelar jogadores, cara. Precisa revelar jogadores. Esses jogadores precisam dar, em primeiro momento, o retorno dentro do campo. E depois fazer disso geração de dinheiro. A gente vai voltar nesse assunto da base daqui a pouco, porque eu quero a participação, especialmente do Ferrari, mas também do Fábio e do Santos, entender por que que alguns polos não tão distantes de Porto Alegre, como Caxias do Sul, acabam tendo uma efetividade maior na revelação de jogadores, porque o Inter e o Grêmio, que são dois clubes com um orçamento muito maior do que boa parte dos clubes do Brasil, para a categoria de base, acabam buscando muitos jogadores pela captação, que não são revelados desde o sub-15, 16, nos seus clubes, mas que vêm já com 16, 17 anos e não fazem o trabalho completo na dupla Grenal. Por que que Juventude, Caxias, não tem tanto uma característica, mas hoje Juventude, por que que ele consegue, por que que no interior do Estado, muitas vezes, não tão no interior, mas aqui em Cachoeirinho, o Cruzeiro, consegue, em muitos campeonatos, fazer frente à dupla Grenal? Por que que isso acontece? O que que pode mudar nesse trabalho da base? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu quero atender alguns dos nossos telespectadores aqui pelo WhatsApp, o 995-88-2374, o Thiago Bittencourt tem uma bronca com a direção do Grêmio, que o Ferrari pode trazer o posicionamento, depois eu digo o que, eu reforço o que disse ontem o Odorico Romã, vice-presidente de futebol do Grêmio aqui no programa. Ele fala o seguinte, Boa noite, gente, Robinho, Dátilo, Thiago, deve ser Thiago Neves, Diego Souza, Montilho, Conca, entre outros, são muitos jogadores que poderiam ajudar o Grêmio a buscar o tri, nem se cogita ao menos uma grande investida. Como o Grêmio pretende concorrer com o Palmeiras e Flamengo na Libertadores no decorrer do ano? Abraços do Thiago Bittencourt. Tem como fazer isso e por que o Grêmio não faz? Se você acha que tem como. Eu escutei, eu vi o Antio Odorico falando, ele é a voz oficial do clube, mas o Grêmio foi campeão agora, cara. Quando se fala em acrescentar com tantos jogadores, primeiro, que tu tem um limite de folha salarial. Segundo, que além do Grêmio, o Palmeiras foi campeão e o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Então, já discordo na questão do Flamengo. Acho que tem muito mais marketing do que time. Nós estamos igual a todo mundo, precisamos, na minha opinião, precisa acrescentar alguns jogadores, um aqui, um ali, mas até agora o Grêmio não vendeu ninguém. Então, o Grêmio não tem que ter essa pressa toda também para sair a contratar. Quando fala em jogadores, os jogadores que ele citou, eles são jogadores de 500, 600 mil por mês. É outra realidade que para o Rio Grande do Sul, pelo menos na minha forma de ver, não está mais, não tem como fazer. um Estado que certamente sofre por conta da situação financeira. Quando se fala em crise financeira no Estado, claro que são afetados diretamente os funcionários que dependem do poder público para receber seus salários, que acabam tendo salários parcelados. Mas isso faz com que o empresário segure um pouco, porque não está girando tanto dinheiro, quem normalmente compra dele não está recebendo salário em dia, então ele também não pode fazer grandes investimentos. isso faz com que o pai de família acabe segurando um pouco na questão da mensalidade. Pô, eu tinha um plano de 300 reais para cada um dos meus filhos, agora eu tenho um plano básico. A roda não gira, né? A roda não gira. Se a roda não girar, não tem como. Isso afeta os clubes. O Grêmio projetou uma folha de 7 milhões. Tu fala em trazer um jogador de 600 mil, 500 mil? É 10%. É 10% da folha. Fora impostos, né? Então, isso é utopia e esse jogador vai dar o resultado. Será que... Eu acho que isso... Não colocando a minha posição sobre o torcedor gremista, mas acho que ele citou o Flamengo porque saiu uma notícia hoje que o Flamengo contratou mais um ou dois e aí o torcedor... Sabe que o torcedor, ele... O Flamengo... Ele quer grandes anúncios. Ele quer. Não é nem grandes, cara. Ele vê o Palmeiras contratando, ele vê o Flamengo... Pô, meu time não contrata ninguém. Realmente o Palmeiras está contratando, né? Você entendeu? Então, assim, às vezes o torcedor, ele é mais sanguíneo, né? Ele quer dizer o quê? O Internacional não contrata ninguém. Então, estamos aí esperando. Vamos ver. Também não dá para dizer. O presidente assumiu ontem. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o torcedor, ele não tem esse tempo. Ele não espera. A gente entende. A gente sabe. Concordo com... Até acho que ele está certo, né? Mas é assim. O Flamengo contratou o Conca. Conca. Anunciaram o Conca. Eu vi pesquisas quem vai jogar, se é Conca. Cara, o Conca, ele volta a jogar futebol em maio. Então, depois de maio, ele vai ter que fazer uma preparação. Ele não joga antes de junho. E ainda tem o seguinte, né? Tem espaço para Conca e Diego? Exatamente, cara. Então, não adianta tu... Eu vi no programa aqui, o Ré que disse, ah, o Atlético, Ferrari. Tem vários atacantes. O cara só joga dois. Não joga cinco, não joga seis. Joga dois atacantes. O resto tem que esperar. Quando um entra o outro. E foi isso que aconteceu. A parte defensiva do Atlético. Sofreu. O Rodrigo Castro, de Porto Alegre. Acho que o Grêmio tem um grande diferencial, que é o conjunto. Mantido por praticamente dois anos. Não deve comprar nenhum jogador se não tiver certeza de titularidade. Rodrigo Castro. E é um pensamento válido. Mas também tem o outro lado. Tu não vai conseguir utilizar todos os titulares, ou somente titulares, nos 88 jogos do ano. Este ano é um ano diferente, né? Tem várias competições. Para a minha visão, o Grêmio precisa de laterais para grupo. O Grêmio precisa de mais atacantes. Estão chegando. E tem como buscar na base isso? Alguma coisa. Já está lá. O Iago está lá. O Iago não chegou a jogar ainda. O Jair Sul entrou ano passado. Tu não busca o jogador. Que nem tu vai lá, eu quero esse, bota a jogar. Ele não vai jogar. É muito diferente um jogador da categoria de base chegar no profissional e estar jogando. A não ser os extras classes. E aí a gente está falando de um a cada 10 anos. Os outros... Cara, quanto tempo levou o Lua para se firmar? Levou o Everton para se firmar. O Lua era criticado até poucos dias. Muito gremista, não queria o Lua no time. O Everton nem se firmou ainda. O Everton, Pedro Rocha. E já estão ali no grupo convivendo com os jogadores mais maduros há 4, 5 anos. A gente tem pressa como torcedor, eu também tenho. Mas quando tu começa a entender um pouquinho mais o processo, tu vê que não é com tanta rapidez que tu vai fazer as coisas. É essa pressa do torcedor que às vezes passa para o dirigente que fez com que o Lincoln subisse cedo demais? É, o Lincoln subiu com 16 anos. Quantas etapas o Lincoln passou? O Lincoln subiu por decisão de comissão técnica, na verdade, né? E ele chegou muito antes. O Lincoln, ele tem 18 anos. Vamos dizer que mais dois anos de profissional, ele atingiu 20 anos. A maturação de um jogador, cara, ela acontece ali por 21 anos, 22 anos. Ele está há 4 anos. Ele vai jogar bola ainda, e muita. Só tem que ter calma com ele. Não adianta querer fazer dele a salvação, que não vai ser agora. Vamos ver aqui, o Zé Quadros. Maurício, estamos curtindo o programa. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiveram. Um abraço ao amigo Ferrari. Um abraço, então, do Zé Quadros. Um abraço, Zé, esse é um amigão meu. Para o Ferrari. Algumas perguntas vêm aqui, tem um telespectador que não assinou, mas antes dessa pergunta, que é um pouquinho mais complicada, eu vou fazer... Ainda mais quando não assina. Não, eu vou ler primeiro a corneta do Luiz Dreyer, que eu quero o comentário do Fábio dos Santos, conselheiro do Inter. Com a posse do novo presidente colorado que aconteceu ontem, o Inter deixa de ser um time pífio? Barbaridade. É a brincadeira da rede social. Mas eu acho que é válida, cara. Eu acho que... O próprio presidente Vitório Pífero, agora ex-presidente do Inter, ontem, disse que os resultados de campo foram muito aquém do que todo mundo esperava. Eu acho que o Vitório Pífero, ele já fez muita coisa pelo Internacional, ganhou vários títulos importantes pelo Internacional, mas realmente, nesse último ano, a gente não tem o que comentar. Qualquer comentário que a gente faça, além do que a gente viu e do que sofreu, é... Só aumentar um problema. Não tem, eu não tenho por que vir aqui criticar o presidente Vitório Pífero hoje ou o presidente que passou. Eu não acredito que ele tenha feito isso porque ele resolveu que ia rebaixar o Internacional, que ele resolveu que nós não íamos ganhar nada. Não sei te dizer exatamente, acho que sim, ele é o grande responsável, acho sim que ele tem alguns problemas de administração, na minha opinião, mas eu espero sim que o Internacional deixe de ser pífio para ser Marcelo Medeiros com o futuro muito melhor. A questão da auditoria das contas, de que forma vocês do I9 internamente debatem esse assunto, porque alguns defendem a bandeira, tem que sangrar, doa, quem doer, independente, se o Inter tiver que ficar mais um ano na Série B que fique, mas que tudo tem que ser passado a limpo. Isso é o que algumas pessoas defendem. Outras já dizem, não, nós temos que pregar nesse momento pela união, pela pacificação, vamos focar em sair da Série B, isso é o mais importante, como que vocês veem essa situação e como que será o posicionamento do I9 nesse caso? Já existe um protocolo, já foi encaminhado por um grupo de conselheiros pedindo uma auditoria dos últimos 10 anos. Como que vocês acreditam que isso vai ser tratado no Conselho Deliberativo e que relevância isso deve ter nesse ano nas questões internas do Inter? Eu acho que a auditoria em clube de futebol para te ser bem sincera, ela deveria ser automática. Acho que todo ano o clube deveria ter auditoria. Mensal. Mensal, semelhante. Uma auditoria plena. Mas eu acho... Ontem o presidente falou que tem duas, eu escutei a entrevista dele, tem duas auditorias em andamento. O que acontece é o seguinte, pelo menos é o que foi tratado ano passado, as auditorias que acompanham os balanços, até porque o balanço que é divulgado em final de abril, início de maio, tem que ser assinado para uma auditoria, elas são feitas por amostragem, não é uma auditoria plena. Entendi. Então, acredito que essa seja a diferença. Quando se pede uma auditoria, porque nas contas do ano retrasado, 600 mil que foram apontados como valores retirados sem apresentação de nota, eram valores que foram descobertos por amostragem. Então, poderiam ser valores ainda maiores. Não é uma auditoria total. Não é uma auditoria plena. É. Eu acho que a auditoria tem que ser feita e defendo, como eu acabei de dizer, eu acho que ela tem que ser constante no clube, independente de quem é o presidente. O Marcelo Medeiros está assumindo hoje, eu acho que tem que ser levado a um auditor exatamente as contas do clube como estão. Daqui a três meses que essa auditoria se posicionar, daqui a seis meses, daqui a um final do ano, ela dá o parecer dela. Eu acho que a auditoria, ela é para defender o patrimônio do clube, para defender o sócio que paga a mensalidade. Eu acho que a auditoria, ela tem que ser feita sempre. Eu não vou defender agora contra o presidente Vitório Pífero, a favor do presidente Vitório Pífero. Eu vou defender a auditoria contra qualquer presidente que o internacional precise. Porque o que acontece, a gente tem que pensar o quê, Maurício? Uma contabilidade, ela tem que ser séria. Eu posso pegar uma auditoria do presidente Vitório Pífero e todas as notas baterem com o pagamento. O cara vai dizer, não, auditoria confirmada, tudo certo, não tem problema nenhum. Uma auditoria com frequência, que acompanha o clube, ela vai acompanhar. Aquela empresa, ela está prestando serviço para o clube? Ou ela está só recebendo? O serviço dela é eficiente? Ou a gente tem uma melhor, uma auditoria ajuda a fazer isso? Então a auditoria ajuda na administração do clube, ajuda na contratação dessas empresas. Porque fazer auditoria, para fazer bater números, nós não vamos ter certeza exatamente do que aconteceu antes de acontecer. Tu sabe que eu, conversando com o nosso pessoal, sou do grupo multicampeão. E a gente conversando, uma vez eu falei para eles, quando tu passa por uma grande empresa, por uma multinacional, essas empresas, elas têm um setor chamado controller, que faz o controle diário de tudo. Quando tu pega um clube como o Grêmio, como o Inter, são grandes clubes. Eles podem ter um setor, acredito até que tenha já, mas um setor... O Inter tem o portal da transparência, que alguns chamam de portal biquíni. Mas eu digo, não é nem uma auditoria externa, é um setor controlador, uma controladoria que controla todos os setores. Porque é uma máquina muito grande, cara. Tu não consegue, não é um CEO, não é um... Vários gerentes que vão pegar todos os setores e esse setor faria isso. Eu acho que é uma ideia bem boa a ser pensada. Ferrari, se nós tivermos uma auditoria, tu tem que pensar, cara, que hoje o dinheiro administrado por essa diretoria do Inter e do Grêmio, nós estamos falando, somando as duas, nós estamos falando de quase um bilhão de real, rapaz. São 300 e poucos milhões do Inter, mais 300 e poucos milhões do Grêmio para ser administrado por três ou quatro ou cinco pessoas. Então, eu não quero dizer aqui que algum deles vai usar de má fé. Não, não é. Mas se eu posso dizer que, cara, é tão grande... Eles não conseguem ter noção do todo. É tão grande a história é que tu não consegue daqui a pouco administrar. Cara, o clube é muito grande. Hoje nós temos um faturamento no Internacional que eu não tenho de cabeça agora. Mas se nós analisarmos, nós estamos na terceira, quarta ou quinta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Porque nós perdemos para Porto Alegre aqui, Gravataí, Cachoeirinha, Caxias. E o resto é Internacional e Grêmio. Se tu pensar em valores. Isso que eu falo não é para clube A, B, C. Não! Acho que deveria ter. Para todos? É um dinheiro que... Ele é um dinheiro... Ele não é um dinheiro público, mas ele também não é um dinheiro privado, né, cara? Ele é dinheiro dos sócios, dos torcedores. O sócio ficaria muito mais seguro, muito mais feliz se ele soubesse que a mensalidade que ele paga é auditada de um tempo em tempo. Com certeza. Se ele sabe que aquilo ali está sendo destinado exatamente e atrás desse destino tem alguém fiscalizando. Que é o que o Conselho faz. Deveria fazer. Mas o Conselho... Faz ou deveria? Não. Aí que está. O Conselho faz. Tá? Por que eu quis dizer deveria? Porque o Conselho não tem acesso exatamente às notas de que eu contratei, de que eu mandei. Isso faz parte do presidente. Hoje o Inter mudou no Conselho de Gestão. Hoje não é só ele que assina. Então, o Conselho, o Conselho, ele analisa o que vem para ser analisado. Agora, um contrato que o presidente assinou, que ele tem o poder da caneta, que nem o Pífero dizia, que ele tem a caneta. Ele assina. Depois chega no Conselho para aprovar, tu vai dizer que aprovou ou não aprovou? A gente vai debater mais assuntos da Dupla Granal daqui a pouco. Deixa eu mandar um abraço para o Marciano, que é dispumoso, está visitando o cunhado dele e assistindo o programa. Diz que é Colorado Roxo, então um abraço para o Marciano e todo mundo que segue participando pelo 99588-2374. Está chegando aqui o Léo para falar dessas panelas que são uma verdadeira revolução na cozinha de todos que estão em casa. Por quê? Ajuda a cuidar da saúde, cuida do bolso porque não gasta tanto com óleo, não precisa gastar tanto com produto de limpeza e o melhor, faz tudo isso sem modificar nada o sabor da comida. É verdade. O tempero segue o mesmo, né? Segue o mesmo. E fica bom, né? Fica bom. Você que tem... Boa noite, pessoal. Você que tem em casa sabe a maravilha que é cozinhar numa panela frigidão, gente. Porque além de você cuidar da sua saúde, isso é muito importante. Por quê? Porque você previne doenças como colesterol alto, problemas do coração. Isso são as maiores causas de morte no mundo inteiro já. Os problemas cardíacos, gente. E isso está muitas vezes associado ao quê? Ao que a gente come. Não adianta você praticar exercícios, correr, caminhar, fazer academia se você não cuida da sua alimentação. A partir de hoje, com a frigidão em casa, você vai preparar qualquer tipo de fritura sem usar óleo. Nada de óleo. Nada de óleo, Maurício. O que você gosta de fazer no dia a dia que é aquela carne, o frango, o peixe, até a batata frita, minha amiga. Pipoca dá pra fazer? Nossa, você já fez, né? E sabe que fica um espetáculo, Maurício. Maurício já me contou o que ele fez no dia a dia. Carne, frango. Olha, ele está virado num gourmet aí. E eu quero que você que está nos assistindo em casa também tenha as nossas panelas em casa. Então é o seguinte, assiste o nosso VT e entenda como é que funciona essas panelas revolucionárias. Conheça agora as panelas Fridge Gold que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batadinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Fridge Gold possui superfície antiaderente de titânio que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Fridge Gold. Que espetáculo. Espera aí. Estava vendo ali dá para fazer ovo frito e se queimar o leite, o que faz ali para limpar? É um produto de limpeza pesado. Não, não. Nada. O interessante desse material também que é em titânio que é o quê? Além de você não usar óleo, de você cuidar da sua alimentação, você que está nos assistindo não vai mais perder tempo lavando e esfregando panela. Ô minha amiga, é o seguinte, terminou o almoço, terminou a janta, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel toalha, um guardanapinho de papel e vai passar em volta. Ela fica limpa e pronta para uso novamente. Ela tem cinco camadas em titânio, tem um revestimento antiaderente em mármore que não descasca. Então você pode passar o garfo que ela não vai descascar com o tempo como as panelas normais. E o melhor de tudo, a gente ainda tem entrega gratuita, você não paga o produto antes de receber. Você vai receber em casa, olha o leite queimado, que é uma coisa bastante complicada de limpar, né? Nas panelas normais, principalmente na leiteira, quem tem leiteira de inox. E ainda por cima, você só vai começar a pagar depois que receber o produto. E gente, vai ligando agora aí, porque as 40 primeiras ligações tem um desconto de 40% nesse conjunto com as quatro peças. 40% de desconto é quase a metade do valor desse conjunto, que é o conjunto novo da Friggold. Ligou agora, as 40 primeiras já ganham. Brinde surpresa, entrega gratuita na sua casa e ainda um ano de garantia para você, telespectador, para você, nosso cliente, ficar com uma tranquilidade maior. Então vai ligando já agora. 40 03 4220 40 03 4220 é só dar um toque, ligação gratuita, você não vai pagar com o telefone também e amanhã a gente retorna ligação. Então somente para as primeiras ligações, já vai ligando aí que é 40% de desconto. 40 03 4220 para as primeiras ligações é quase a metade do preço. Vai ligando então, Maurício. Isso é tecnologia alemã, chega ainda essa semana, chega semana que vem? Como é que é o prazo de entrega? Ligou hoje, adquiriu, amanhã já tem ela em casa. Opa. Entrega gratuita. E dá para pedalar? Como é que funciona? Pode. Que nem diz o meu amigo o Rec, pode fazer fiado, parcelado, pode sim, não tem problema. Só não aceita cartão de visita e dependendo do cartão até ele aceita. É verdade, é verdade. Mas no boleto se precisar pagar. Também. Boleto, bancário, as principais bandeiras de cartão de crédito e a vista tem um desconto maior ainda. Opa, maravilha. Então liga agora, 4003-4220, ligação gratuita, é contigo, Mônica. Vem todas, todas vêm com tampa de vidro. Tampa de vidro, bonito, né? Inclusive a frigideira. Sim, agora todas elas vêm com tampa de vidro. Legal. Maravilha. Então você liga 4003-4220, garante esse desconto, o Ferrari que está aqui no programa não vai poder ligar agora, mas o Léo disse que garante o teu desconto, viu, Ferrari? Pode levar o kit inteiro para a família. 4003-4220, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, na sequência a gente vai falar mais sobre as perguntas dos nossos telespectadores, tem perguntas sobre como estão as negociações, especialmente do Grêmio, que está mais ativo no mercado e o telespectador aqui que participou antes, que era o Marciano Despumoso, disse que a Daniela adorou as panelas, que já quer garantir. Então liga aí, 4003-4220, já vai ganhar um desconto especial, viu, Marciano? Você pode dar de presente para a sua esposa e você que está em casa pode fazer essa aquisição também. Depois do intervalo a gente vai falar sobre as movimentações da dupla Grenal no mercado de transferências. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, agora 8h11, mandar um abraço para o nosso amigo Cristiano, que é conselheiro também do Grêmio, disse que estamos todos cada dia mais bonitos na TV. A gente sabe isso. Isso aí é o pessoal que está ajustando bem o Photoshop ali para ficar melhor. O Cristiano é muito meu amigo, mas vou dizer para vocês que é muito mentiroso. Bom, de minha parte eu posso dizer que eu estou cada vez mais bonito. Eu posso dizer que ele está... Quanto a mim, eu digo que ele está mentindo. Não tem jeito. Olha aqui, o Douglas Costa de Guaíba, participando pelo 99588-2374. O Grêmio precisa de um meio. O Robinho do Palmeiras que está no Cruzeiro não seria o nome certo, Ferrari? Ele é bom jogador mesmo, mas eu acho que ele está saindo do Cruzeiro, está indo para outro clube. Mas ele jogaria no lugar de quem? Pergunto. Porque ele é um meio de centro? Não, e o Douglas tem o seguinte, muitos torcedores acabam levando ele na brincadeira, falam que é o bom velhinho. O Douglas, o Dorico Romante destacou ontem aqui no programa. Ele é o segundo atleta que mais atuou pelo Grêmio no ano passado, só ficou atrás do Marcelo Groi. E o substituto do Douglas já está ali. Esse caso, quando o Douglas não joga, é o Bolanhos. Na minha visão, o Grêmio teria que ter um substituto para a posição do Ramiro, que é um meia de beirada que marca. Ali sim, ali precisa de um outro jogador. Mas para o Douglas, tu já tem um. Precisa de um atacante, um cara que joga na posição do Luan, e um cara pelo lado direito na do Ramiro, para disputar a posição. Na minha visão, é isso que falta para o Grêmio naquela setora. Vamos pegar as competições eliminatórias que a dupla Granal vai disputar nesse ano de 2017. Começar pelo Inter, com o Fábio dos Santos. Você acha que a Copa do Brasil, especialmente na primeira fase, ela tem um grau de dificuldade maior a partir desse ano por ser jogo único na casa do adversário? Por mais que o empate beneficie o visitante, mas 1x0 em casa, muitas vezes, quando eram dois jogos, nós vimos a equipe que estava em casa ganhar para depois perder no jogo de volta. Agora não tem mais isso. Eu acho que mudou o regulamento, sim. Eu acho que quando muda-se um regulamento de tal importância da competição que pode mudar todo o resultado da competição, porque realmente um empate lá, uma derrota lá, você não tem o segundo jogo, eu acho que você tem que aprender a jogar a competição. Eu acho que você tem que estudar a competição. cada competição, você tem que analisar de que forma é o regulamento, de que forma ela tem que ser jogada. Agora, eu não posso admitir, por exemplo, que o Internacional, vou falar do Internacional, vou deixar o Ferrari falar do Grêmio, eu não posso admitir que o meu time saia daqui para viajar um dia e meio e andar de balsa lá do outro lado, num time que ninguém sabe quem é, e que você vai para lá achando que você não vai voltar classificado. Nós temos que ganhar, né? Não, pelo amor de Deus, eu não quero, olha, eu não quero chegar a pensar nisso. Se tu me disser que pode acontecer, pode, mas... O futebol dá essa margem. Que nem diz o Muricy, o futebol, a bola pune, tudo bem, mas que dá a margem, dá a margem, mas pelo amor de Deus, gente. O jogador tem que chegar focado e vai ganhar o jogo. Aí é onde eu digo que tu tem que aprender a jogar a competição. Mudou o regulamento, tu tinha a chance de tomar um gol lá e vir para dentro de casa e fazer três de um time que é insignificante, tudo bem. Tu não tem mais essa chance, então para aí. Então tu vai para lá sabendo o que tu tem que fazer lá. Tem que estudar a competição, estudar o adversário. Eu acho que... São as duas primeiras fases que são dessa forma? A primeira fase é assim e a segunda fase também é jogo único, mas na casa de quem tem o melhor ranqueamento. Ah, entendi. Então o Internacional passando de fase, na segunda fase jogaria em Porto Alegre e não mais com benefício do empate, mas aí teria a decisão em pênaltis, caso de empate. É uma competição que ela dá margem para isso, porque os adversários eles entram contra esses grandes clubes com muita vontade. O que depende? Por que depende do grande clube? Porque o grupo de jogadores que estará jogando dentro do ano, ele também tem que entrar focado. se entrar focado, cara. Passa de fase e não tem dúvida disso. Qualquer grande clube vai chegar... Agora, se for lá jogar com preguiça, bom, meu negão, aí vai voltar de balsa sem a classificação. Exatamente. É isso aí. Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que tu tem que aprender a jogar. Tem que focar, tem que aprender a jogar, tu tem que estudar a competição e ir para ela da melhor maneira possível. Para não dar chance, não dar margem de erro. Vou dar um exemplo. o próprio Grêmio, cara. O Grêmio jogou uma competição de mata-mata que era a Libertadores. Claro que ela tem teoricamente um nível superior à Copa do Brasil. Depois o Grêmio jogou algumas partidas com o Renato. O Grêmio focou o campeonato diferente. O treinador passou para os jogadores uma forma de jogar. Não a forma de jogar, mas a... A intensidade. A intensidade. A forma de atuar tanto fora. O Grêmio nunca ganhou tantas partidas fora como jogou. Então tem muito disso. É o treinador vender para o atleta porque quando falam quando falam que o treinador ele tem que ser que ele tem que ser tático. Cara, o tático, vamos pensar assim, todos esses treinadores atuais eles têm 20 anos de futebol. Todos eles entendem de tática. O que o treinador tem que ser hoje a maior... É gestor. Ele tem que vender para os atletas dele a ideia dele. Ele tem 30 e só 11 jogos. Não, não. Tem uma frase do Luiz Eduardo, ex-zagueiro do Grêmio, que ele diz, ó Ferraro, é o seguinte, tem 13 jogos felizes que são os que jogam e os 2, 3 reservas, o resto tudo está brabo, velho. Quando começa a perder, isso vem. É isso aí. Com certeza. E não é fácil administrar o ego, porque tu não está falando de gente que ganha 2 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. Estamos falando de gente que ganha 200, 300, 400, 1.150 mil. O Bolanhos, por exemplo, que é um dos maiores falares do Grêmio, era banco. Era banco. Mas tu sentiu, tu não sentiu diferença, vocês não sentiram diferença do Bolanhos com um e depois na fase do Renato? Até mesmo quando ele ficava no banco? Sim. Não estou criticando o Roger. O Roger fez um belo trabalho. Taticamente o time dele deixou a base. Deixou a base. Mas são formas como torcedor de gostar mais de um estilo ou do outro estilo. Vamos ver agora o Renato na sequência também. Começando a pré-temporada. Começando. Mas é um estilo que me agrada mais como torcedor. O Renato é um treinador muito motivador. Então ele veio para o Grêmio, eu acho que ele tem sim grande parte desse título aí. Porque ele é, por ser motivador, ele veio numa hora que faltava pouco tempo ali e ele veio com aquele discurso no mínimo motivacional para cima do jogador. O jogador entender o que ele queria e acho que tu falou, eu acho que o que tu falou, Ferrari, foi exatamente eu respondendo a pergunta que o Maurício me fez sobre a Copa do Brasil. O que o Renato fez foi mostrar para os caras como é que nós vamos ganhar a Copa do Brasil. como nós vamos ganhar a Copa do Brasil assim e vocês façam assim. E o atleta acreditou. O atleta acreditou. Então, respondendo aquela tua pergunta de novo da Copa do Brasil, como é que nós vamos jogar lá? Tu vai pegar e fazer o que o Renato fez. Gente, a Copa do Brasil é assim, é assim que tem que jogar e é assim que nós vamos ganhar. Acho que tu respondeu, faz parte da gestão do grupo. Respondemos junto a mesma pergunta. Depois eu quero saber do Ferrari sobre a Libertadores, porque o grupo do Grêmio teoricamente é mais fácil do que em anos anteriores. O Grêmio vai passar tranquilamente pelo grupo, vai ter alguns percalços. A Ferrari vai responder daqui a pouco. Agora um recado para você que está em casa de uma empresa gaúcha que tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Você sabe, eu estou falando da Central de Imóveis que está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Essa época de vestibular da URGS você que tem um filho que está passando, quer morar em um apartamento próprio, alugar um apartamento, busque as melhores ofertas do mercado na Central de Imóveis, que você conhece com as melhores ofertas, a eficiência do serviço prestado e a qualidade, como eu disse, e você fará como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse centraldemóveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, Aluguéis Condomínios Vendas, agora com loja na Venceslau Escobar, 1.786, também na José do Patrocínio 381-385. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores, tanto para linha leve quanto para linha pesada. Farrapos, Farrapos, 1295, Esquina Hoffman. Telefone, 3222-6316. WhatsApp, 98405-2875. Confira mais informações no site zagoradiadores.com.br. A revisão do seu radiador é gratuita, então você já sabe. Antes de viajar, passe na Farrapos, Esquina Hoffman, e faça a revisão do seu radiador. E como diz o Rec, evite a vaia na beira da estrada com seus amigos passando e você com o capô levantado, com a fumacinha saindo do seu carro. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Tem o melhor preço de cremação da região da grande Porto Alegre. Na hora complicada e ninguém está livre disso, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. A sua maneira. Telefone disponível 24 horas é o 3222-1265. A Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. A Leopan, a grande novidade do mercado. Por um preço para lá de justo, você incrementa seu churrasco. Recado para donos de supermercados, mercados, casas de carne, casas que vendem churrasco. Compre direto pelo 99846-5691. 99846-5691. E tem também o que habitualmente, agora, nos tempos recentes, ano passado, ano retrasado, vem tendo mais saída que é o pão com queijo e alho. Você tem as duas opções e também pastas de alho para complementar a culinária do dia a dia. Você encontra com a alho-pã. Becker e fish, alerta, direito de trânsito. Você teve suspenso o seu direito de dirigir por alguma questão? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. informe-se pelo 3239-6689. Você que está em casa e está pensando em negociar o seu carro, já sabe, deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. O seu carro é vendido e já sai transferido junto ao Detran. Sem complicações, não corra riscos. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Rispoli, cada vez melhor. Ipiranga e esquina com a Barão do Amazonas. O telefone 3336-1818. Se você quer comprar um carro na Rispoli Veículos, você já sabe, a entrada é só depois do Carnaval. Facas Dávila, a faca garantia, com garantia vitalícia para o gaúcho de bom gosto. Então você compra a faca, tem a garantia para o resto da vida e compra pela loja virtual onde você tem diversas opções. Facasdávila.com.br Quer mais informações? Telefone está aí na tela. 3508-9596. WhatsApp, 99603-8149. É cada faca uma mais bonita que a outra. Investe bem, compromisso e honestidade. Mátenção predial, obra civil, acabamentos em geral, pisos em cerâmica, porcelanato, pastilhas, tudo isso com quem entende do assunto. 3239-9547. É o telefone para você ter mais informações. O Francisco de Porto Alegre. Boa noite. Será que o Grêmio vai cometer o mesmo erro de contratar um centroavante que não faz gol? Está criticando provavelmente o Kaique. Deve ser o Kaique. Você acha que tem esse risco ou ele tem outras características que suprem essa ausência de uma enxurrada de gols? O que eu vou falar do Kaique é o que eu vi no Kaique no Flamengo. Eu vi a passagem dele para o Flamengo, foi uma passagem boa. A média de gols dele, pelo que se vê, é um gol a cada três jogos. Mas o Kaique não é aquele jogador de área. Ele é um jogador que sai para os lados, vem com o Renato assinando à direita, quer dizer, a gente tem que acreditar que o treinador conheça ele e que o Grêmio fez também uma análise. A gente tem que esperar, cara. Agora, é um jogador de 27, 28 anos, um jogador já maduro. Eu ontem, eu estava assistindo um canal de televisão, os caras fizeram elogios a ele, falaram que o Grêmio fez uma boa contratação. Eu, sinceramente, só vendo jogar. Porque falar assim, ah, o cara é bom, o cara é ruim, é chutar e eu acho que não é legal. Eu quero ver jogar. Depois que eu ver... Cara, ele começou no Flamengo, um jogador que tem base no Flamengo, tu já tem que olhar ele. A categoria de base do Flamengo, uma bela categoria de base. E ele teve uma boa passagem para o Flamengo. E passou bem no Flamengo. Não é aquele jogador que passou bem por um time médio. A pressão do Flamengo é considerada. Exatamente, exatamente. Então a gente vai ter que aguardar. É um jogador que veio com custo, não teve custo, o Grêmio não fez, não adquiriu ele, é pelo empréstimo. Quer dizer, veio não, né? Porque ele ainda não está confirmado, né, Maurício? Porque ainda depende de uma questão de... Falta algumas cláusulas, né? Ele não foi ainda apresentado pelo clube. Nós temos que esperar um pouquinho. O Odorico Romã ontem na cadeira em que está o Ferrari deixou claro que, olha, o Grêmio aproveitou que ele estava no Brasil para fazer os exames médicos, foi aprovado, agora depende das questões contratuais. E pensando nisso, de não investir muito, o zagueiro Neres acaba sendo uma contratação para grupo que se justifica justamente por isso, por não ser uma aquisição em definitivo do clube, ser uma aposta? Maurício, eu analiso o jogador exatamente pelo que ele joga no meu clube. Porque o que a gente conhece de jogador que explode no Grêmio, explode no Flamengo, explode no São Paulo, vai para fora, volta e não joga nada. Jogador que não joga aqui, não joga ali, vai para tal clube, explode e joga muito. Cara, eu não gosto de analisar jogador porque ele foi contratado por isso ou por aquilo, eu quero que ele venha ao Beira-Rio, vista a camisa do Internacional e aí eu vou te dizer, foi uma bela contratação. Bah, acho que nós temos aqui dentro do Internacional o o Meia do Santos, como é o nome dele? Esqueci o nome agora. O Lucas Lima passou por aqui e foi... Passou por aqui e foi vaiado. Eu estava no Beira-Rio e foi vaiado. Você foi antes que vaiou o Lucas Lima? Não, nunca vai ir nenhum jogador. Não, isso não vai ver porque exatamente o que eu te digo, eu analiso e não vai. Se não serve pra mim eu quero que o meu time venda, se desfaça, mas não vou vai. Ele tinha o D'Alessandro na frente dele, né? É, tudo bem, mas nós tivemos agora aqui o Marim que ajudou a nos rebaixar que não teve nem chance no clube. Tu vai me dizer que não botaram pra jogar? Cara, não botou, mas ele treina todo dia, tu sabe se jogar não tem qualidade, não tem. O treinador não botou por algum motivo. Não botou por algum motivo. Aí hoje está aí. Aí nós temos aqui o Gustavo Goulart que foi pro Cruzeiro, o Ricardo Goulart, que explodiu, saiu aqui, também não jogou. Então... o Ricardo Goulart até na época... Vamos fazer justiça só nessa questão. o Falcão pediu. Não. Ele veio por empréstimo e o Inter não teve a convicção de que ele valia um milhão. Mas o Falcão queria. E o Falcão queria. Mas o Falcão disse, desse grupo, o Goulart é o único que eu garanto. Isso o Falcão disse. Então alguém fez a análise certa. Então respondendo a tua pergunta, Maurício, me serve pra jogar no Internacional? Cara, jogou no Santa Cruz que foi rebaixado a zaga mais vazada. Aí eu te pergunto, porque eu analiso futebol assim, não sei se eu tô errado. Cara, quem era o lateral esquerdo que ajudava a fechar a lateral, a ala, pro cara não cruzar e o cara não ficar sozinho? Porque é muito fácil às vezes dizer assim, não, esses dois zagueiros aqui não me servem. Mas aí tu não tem um volante que marque. O lateral é tudo uma porteira aberta. O Marcelo Oliveira é um acento desecrado, né? Por falta de proteção. Quando tu cruza uma bola, o zagueiro tá lá, mas tem quatro atacantes e tá só o zagueiro lá sozinho. Então, Maurício, é difícil tu analisar. Eu, 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 Fábio, não gosto de analisar assim, porque exatamente aquele jogador que jogou no Santa Cruz, que foi o mais vazado e que não jogou porque o time fez uma péssima de uma campanha, pode vir pro Internacional e rebentar. É a questão de adaptação, né? Não, e até pelo seguinte, vou puxar um exemplo pra ajudar o Fábio dos Santos, conselheiro do Internacional, que nos dá a honra da presença hoje. Toda a minha. O Lúcio veio pro Inter depois do Inter meter sete no time dele. Ele era o zagueiro do sete. Ele era o zagueiro. Tu quer ver o jogador que quando veio, eu tinha visto, ele jogou, eu vi ele jogar no São Paulo, eu vi ele jogar no Curitiba, eu disse, esse jogador vai ajudar. Como eu digo, quando eu digo que ele vai ajudar, eu digo pelo que ele vem ganhando, pensando no jogador de grupo, o Henrique Almeida eu achava que ia ajudar. O homem de chapéu. Chegou no Grêmio e não jogou. Até agora, pelo menos, não jogou. Foi liberado pra negociar. Mas vai sair do Grêmio e vai fazer gol em outro local. Vai. Vai fazer gol em outro local. Exatamente isso que eu digo. Às vezes não dá. Cara, o mesmo jogador, porque tu imagina assim, Maurício, o Internacional e agora, vamos ser bem-seados, nós caímos pra segunda divisão. Um time que, aí tu vai me dizer assim, esse elenco não joga mais em lugar nenhum? Não joga. Cara, tem um monte de time querendo a metade desse nosso time. A mesma coisa, esse negócio de contratação, o Maurício perguntou antes ali, todo mundo que gosta de futebol tem tese, eu tenho as minhas. Sim. Quando tu, é normal, né? Quando tu busca esses jogadores do sul-americano aí, aí vou falar em relação ao Kaique. O Kaique é um jogador que tu corre risco com ele, porque ele é um jogador de 27 anos, tem essa média de um gol a cada três jogos, tá bom. Mas tu, já mais ou menos, tu viu o jogador jogar no Brasil. Tu tem uma ideia, o Renato tem uma boa ideia do que ele pode dar de retorno. Aí tu vai buscar um jogador sul-americano. Cara, esse jogador, ele tem mais chance de não dar certo do que o Kaique. A não ser que tu pegue os fera, os que estão acima, extra classe. E aí, vamos ser claro, não é isso que o Grêmio e o Inter estão, pelo jeito, com dinheiro para contratar esses caras. Nenhum brasileiro está com tanta bala. Então nós estamos indo em aposta. Aposta dentro do Kaique. Tu já sabe onde tu pode errar e tu pode acertar. Tu vai buscar um outro jogador. Cara, nós trouxemos o Bolanhos, o Bolanhos, que era o top, e ele levou um ano para se adaptar. Teve lesão, teve tudo, mas agora que ele se ama, eu acredito muito que ele vai jogar. Mas o Internacional trouxe o Escocó, que foi o goleador da Libertadores. O índio está com o Nico Lopes aí, É difícil falar de contratação. Vamos citar aqui, não leva mal, pelo amor de Deus, não é, eu jamais tiro o corneto de alguém, ainda mais aqui. Cara, o time do Grêmio, ele foi formado por um lateral esquerdo que tinha sido liberado. Ele foi formado pelo Douglas, que estava no Vasco, que estava lá jogando em segunda divisão. veio para um contrato de produção porque ele queria... O Grêmio foi formado pelo capitão do time hoje, que ergueu uma taça que foi dispensado pelo São Paulo, que é o Michael. Então, quando tu fala em contratação, nós vamos dizer assim, não, mas peraí, o Grêmio pegou uns caras, esse aqui o clube largou. O Grêmio trouxe o Jeromel da terceira divisão lá da Europa. A convicção tem que ser de quem tem a obrigação de contratar. É isso? Então, é difícil, Maurício. Esse cara tem que fazer as análises. É? Então, é difícil tu dizer assim, pô, mas tu aposta no cara do Santa Cruz? Eu disse, cara, se botar um bom zagueiro do lado dele, dois laterais e um cara que vai marcar na frente, ele pode se tornar o melhor lateral do Internacional. Mas tem que saber que de a cada dez contratações, se três deram certo, já está bom. Já está bom. Exatamente isso. É minimizar o erro. por isso que eu falo. Eu vou esperar ele aqui, tu me chama depois que ele estrear três, quatro partidas e aí eu vou te dar meu Tem uns que tu não erra, né, cara? Mas são aqueles que tu bota bastante dinheiro. Nessa onda de montar clube com atletas que não eram tão bem aproveitados, o Cruzeiro, quando ganhou o primeiro campeonato, ele tinha o Ricardo Goulart, ele tinha o Tinga. O próprio William. O William. Tinha se dispensado do Corinthians, não foi? A Zaga também era formada assim, então o Cruzeiro montou boa parte daquela equipe com jogadores que já não eram vistos como grandes diferenciais em outros clubes. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial, nosso telespectador segue participando pelo 99588-2374, que na sequência a gente vai debater mais sobre isso e eu quero saber do Fábio com relação à formatação do elenco do Inter. Tem que ser um elenco pensando só na Série B, porque tem características, coisas diferentes, a competição, ou é um elenco projetando já o retorno para a Série A? E do Ferrari ficou a pergunta pendente ainda. Com relação a Libertadores, o Grêmio tende a ter facilidade nesse grupo ou não? Depois do intervalo ele responde. 8h34, deixa eu mandar um abraço aqui para o Claudio de Canoas, está mandando parabenizações pelo programa que está muito bom, está na nossa audiência, o Francisco... Avisa o Rec lá, hein? Avisa o Rec que o programa está bom. É, não, né? Avisa o chefe que o programa está bom porque é importante. Ele pode ficar mais uns dias. O Francisco de Porto Alegre, boa noite, o Grêmio vai cometer o erro que a gente já leu aqui. Tem o recado do Thiago Lima perguntando sobre contratações do Grêmio. Tem um telespectador aqui dizendo que o Grêmio precisa fazer contratações para o lugar do Ramiro, que foi mais ou menos o que o Ferrari destacou que precisa talvez de algum reforço para aquela posição, até porque nenhum jogador vai conseguir disputar todos os jogos. Antes da gente debater isso, a Carla tem um recado para você que está aí em casa, você que está sentindo aquelas dores, dores nas juntas, artrite, bursite, todas essas dores que incomodam as pessoas no dia a dia, você pode começar esse ano novo sem sentir essas dores. Está aí o recado agora da pomada do Alívio, a pomada Anjo que resolve e muitos problemas dos telespectadores, não é mesmo, Carla? É verdade, a pomada Anjo é o que tem de mais potente para aliviar os desconfortos no corpo e as cápsulas Anjo, gente, essa ajuda a cuidar da inflamação e tem vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer ossos, músculos e articulações. Inclusive, foram feitos os testes da pomada Anjo e a dona Áurea, ela que é do bairro Matias Velho em Canoas, está usando porque sofre com bursite aqui no ombro, gente, não conseguia fazer isso, levantar o braço nem para pentear o cabelo, gente, olha que absurdo, mas ela começou a usar pomada e cápsulas Anjo e com 4 dias de uso a dor sumiu, hoje ela se movimenta bem, carrega peso, não sofre com dor, agora se você tem dor pernas, costas, braços, é só ligar 3017 0888 e atenção gente, dentro de 10 minutos uma super promoção é pomada Anjo com preço reduzido de laboratório e além do preço baixo pagamento para daqui 40 dias e comprando o kit da pomada Anjo você ganha as cápsulas Anjo de presente 3017 0888 3017 0888 o Ferrari já anotou o telefone aqui no intervalo enquanto a Carla estava falando 3017 0888 já estiquei a perna esticou a perna porque aqui todo mundo sabe que precisa da pomada Anjo parcela em 5 vezes e o primeiro pagamento é só depois do carnaval 3017 0888 condição valida apenas nos próximos 10 minutos então você liga garante essa promoção e claro garante o seu bem estar porque isso vai lhe auxiliar no dia a dia o Pablo de Porto Alegre pergunta como está a negociação do Grêmio com o Gabriel Fernandes eu vou aproveitar essa pergunta para já ler os principais destaques de hoje começando então pelo Grêmio já que o Grêmio adotou um recuo estratégico nessa situação do Gabriel Fernandes mas segue confiante na contratação desse jogador o Kaique só será anunciado quando forem acertados detalhes do contrato assim como uma das principais pendências é a cláusula de valor na opção de compra do atleta caso ele permaneça na sequência porque ele teria um contrato de um ano se o Grêmio decidir manter esse atleta o Grêmio quer ter um valor razoável já nessa opção de compra futuro o zagueiro Fred espera o posicionamento da direção do Grêmio quanto ao seu futuro ele que pode ser emprestado ao Vitória a direção demonstra otimismo nas permanências de Douglas e Pedro Rocha o Douglas não tem mais contrato com o Grêmio mas qualquer das pessoas envolvidas na negociação trata como algo muito próximo de acontecer essa renovação de contrato do camisa 10 gremista é improvável que ele deixe o Grêmio nas condições atuais como vai andando o negócio o Wallace Oliveira deve cumprir o seu contrato de empréstimo com o Grêmio até o meio do ano o Chelsea não quer a devolução desse atleta agora mas é um atleta que dificilmente será aproveitado no Inter o lateral direito o Willian deve ser negociado nessa janela de transferências ele já teve sondagens do Palmeiras mas a tendência é que seja vendido para o futebol europeu o Willian salvo engano tem contrato até o final do ano ou seja abril de 2018 é final do ano início do próximo então ou o Inter vende nessa janela de transferências ou na próxima já está em uma época perigosa porque ele já quase pode assinar o Bracontratos ele tem até abril de 2018 então ainda não poderia em agosto mas em setembro outubro dependendo da data se é início ou fim de abril setembro outubro ele já pode negociar um pré-contrato então essa é a janela para vender o Willian ou renovar o contrato com esse atleta o vice-futebol Roberto Mello elogiou o zagueiro Neres a tendência é que ele seja anunciado nos próximos dias Eduardo Sacha notícia do dia de hoje passará por uma nova cirurgia no tornozelo vai ficar quatro meses afastado dos gramados é a quarta cirurgia que ele faz nesse tornozelo e com isso o Sacha vai perder a pré-temporada o gauchão o início da Copa do Brasil e provavelmente também o início da disputa da Série B porque inicia em maio se ele volta a treinar a ter condições em abril até retornar a condição de titular a disciplina sendo utilizado e é uma situação que para ele é complicado Ferrari Fábio dos Santos porque é a quarta intervenção nesse tornozelo e ele não tem mais a confiança isso aí já passou lá na segunda cirurgia já passou totalmente a confiança do atleta e isso complica muito a carreira de um jogador quem teve esse problema parecido que sofreu agora um ano dois anos atrás estava aqui no Grêmio ainda foi o Kleber lembra? operou o tornozelo e teve que operar de novo só fez duas e assim mesmo ele perdeu um ano e pouco da carreira dele o Sacha vai perder um pouco também o Kleber voltou a ser decisivo no Coritiba meio para o fim desse ano isso mesmo perde ritmo de jogo perde os outros passam todos na tua frente até tu buscar teu espaço de novo então demora um pouco e nessa linha até aproveitando essa análise que eu concordo com o Ferrari com relação ao Kleber que sofreu com isso que os jogadores sofrem com isso será que o Valdívia não ficou um pouco abaixo do rendimento justamente por isso ano passado porque ele estava voltando de lesão ele ficou seis sete meses parado se tu não perguntasse eu ia falar exatamente isso quando ele falou no Kleber eu ia dizer nós temos aí o maior exemplo é o Valdívia o Valdívia quando ele se machucou vamos relembrar aonde o Valdívia se machucou na seleção olímpica na seleção olímpica jogando em Manaus ele não estava lá porque caiu de paraquedas ele estava merecendo aquela convocação e aí lá teve essa lesão grave e de lá para cá o Valdívia realmente ele não conseguiu mais jogar o futebol que eu acredito que ele ainda vai render e acredito que ele vai jogar no Internacional não tenha dúvida em 2017 ele vai jogar mas eu acredito mas o jogador leva muito tempo para voltar ao rendimento voltar a ter a visão do jogo e a voltar a confiar em si mesmo a confiar na pisada do chão a esticar mais a perna a dar o passo mais longo é muito difícil parece que o teu pensamento sabe que se tu esticar que tu vai sentir mesmo que o teu médico diga esquece isso nunca mais vai acontecer mas tu sente esse medo eu acredito sim que é muito difícil depois de uma lesão grave o jogador voltar num período que não seja cinco, seis meses de volta o que eu falei para o Molã serve exatamente para o Valdívia ambos vão jogar agora porque sabem jogar futebol não tenho dúvida disso agora com uma pré-temporada vão jogar o que sabem o Thiago Bittencourt mandou pergunta que é interessante para a gente debater ele até já participou do programa mas é interessante que a gente debata isso nas duas realidades que são bem distintas de Grêmio Internacional nesse momento vocês preferem um jogador mediano ou meia boca que mesmo não sendo craque tenha seja aquele jogador que dá o sangue em campo que joga que veste a camisa que anima a torcida dando carrinho buscando a bola no lateral ou aquele craque que às vezes acaba na primeira crise não correspondendo se esconde em campo pede para sair qual é o perfil de jogadores que vocês preferem que vocês acreditam que a dupla Grenal precisa nesse momento na verdade eu acho que todo clube ele tem que ter os dois na minha opinião tu tem que ter o cara que tu sabe que ele é a estrela que ele conduz que ele é o cara e esse cara geralmente ele é um pouco mais mascarado é um pouco mais mas se tu não tiver o batalhador o guerreiro o cara que busca o cara que dá o carrinho o cara que busca eu me atrevo a dizer aqui Maurício posso dizer besteira peço desculpa ao telespectador se eu estiver dizendo besteira mas se o Internacional tivesse um capitão dentro do campo esse ano de verdade um capitão que eu digo um cara que brigasse pelo elenco que chegasse junto não falo em bater pelo amor de Deus mas que cobrasse do grupo um posicionamento dentro do campo um posicionamento uma vontade mais de jogar bola eu acho que o Estendimento Internacional não teria nessa situação hoje eu vejo que depois que o D'Alessandro saiu nós ficamos órfãos de um cara que tentasse comandar esse grupo que tivesse a voz ativa nesse grupo o Serras não tentou em determinado momento assumir esse papel mas aí não tinha o Serras tentou na minha opinião mais como motivador do que assumir esse papel até porque como ele chegou muito novo eu não acho que ele teria a capacidade de chegar num grupo novo e assumir assim é difícil é aquilo que nós falamos a briga de ego ele ganhando muito é diferente agora ele chegou no modo profissional ele chegou ele dava entrevista bem dada ele vibrava muito no gol ele ia pra torcida ele dizia que queria jogar então eu acho que o Serras ele é o Serras na minha opinião ele é quase esses dois que tu falou ele é um cara batalhador ele dá carrinho ele coloca e ao mesmo tempo é um cara que joga de cabeça erguida agora eu já vi um comentário que daqui a pouco ele não fica que até agora eu tô surpreso com essa posição eu vou esperar pra ver mas tem espaço pra jogar Serras e D'Alessandro os dois são canhotos o time não fica torto acho que não tem espaço acho que não tem espaço porque os dois jogam pela mesma beirada jogam da beirada da direita pro centro e hoje em dia como é que estão jogando os times com dois, três, um um pelo um lado ele é um beirada atacante e um outro meia concorda? e o de centro os dois eles vão se bater ali ah pode mudar o esquema todo mundo diz ah você pode jogar com dois, dois, dois mas não se joga mais assim cara se joga com com três ali fazendo a linha de beirada não adianta eu acho que eles com o D'Alessandro ali eles vão pode ser até que o Serras joga no meio ali no centro mas não é isso que a gente via na seleção né não é onde ele rendia mais o que eu acho o Rote em alguns jogos tentou colocar ele no centro ele não fez nada mas quem pode jogar no centro é o próprio D'Alessandro porque o D'Alessandro cara assim como mal comparando ao Douglas o time tem que ser formado pra ele jogar que aí ele vai jogar agora se quiser que o D'Alessandro fique marcando o lateral aí não vai essa pergunta do craque craque tem poucos né se for craque se tu me dá 11 craques pode botar os 11 a jogar mas craque tem poucos mas o jogador diferenciado ele vai ao natural fazer uma questão tática ele vai fazer ao mesmo tempo ele é extra classe mas ele faz a parte tática o bom jogador faz não vamos nos preocupar com os bons vamos nos preocupar com os ruins tem muito ruim na dupla granal? ruim eu não diria mas nós temos bastante jogadores médios fracos a gente tem os dois clubes tem mas tem entre os titulares ou nos grupos? não falando do Grêmio eu acho que não eu acho que o Grêmio conseguiu formar um time um bom time um bom time carente ainda de dois jogadores que são esses jogadores que poderiam dar algo a mais para a Libertadores daria um peso um peso para o time e o Grêmio tinha pouca pouco suplente o Renato usava em sequência quase sempre os mesmos as substituições às vezes eram exatamente as mesmas os outros são ruins não é isso que eu estou dizendo os outros eram jovens às vezes não estão preparados tem que se preparar este ano um jogador como o Everton este ano ele vai ser outro jogador ele jogou foi campeão ele viveu aquilo a confiança que o Pedro Rocha vai ter vai ter dois gols numa final isso muda muito na carreira de um atleta eu acho que o Grêmio por isso que a gente fala olha o que mudou o Grêmio teve uma sequência de problemas na lateral direita chegou o Edilson eu vou chegar aqui e vou dizer para o torcedor o Edilson é um craque não, o Edilson não é um craque Edilson é um bom lateral mas extremamente útil que faz a função faz a função é isso que eu penso acho que os jogadores tem que ser cada um na sua função o mais útil possível o telespectador aqui do telefone final 0208 pergunta se o Grêmio vai trazer um atacante de nome o Odorico Romã vice-presidente de futebol do Grêmio esteve ontem aqui no programa e disse que o clube deve trazer um atacante busca tem cinco opções que estuda no mercado e fala espanhol isso ele já destacou mas não detalhou qual mercado pode ser o Messi? pode eu queria contratar o Messi para o meu time esse aí era uma contratação certa mas vamos fazer o seguinte a gente vai para o intervalo comercial e na sequência tem uma pergunta aqui de um telespectador que é recorrente todos os anos com relação ao campeonato gaúcho como deveria ser na opinião dele e como qual é a opinião de vocês de como a dupla Grenal deve se portar no gaúchão utilizando uma equipe mista para testar novos jogadores usando o campeonato gaúcho para formar o time a gente debate depois do intervalo já voltamos de volta com o nosso cadeira cativa recebendo o Luiz Ferrari Jr conselheiro do Grêmio do movimento Grêmio Multicampeão aqui na ponta de direita o Fábio dos Santos conselheiro do Inter do movimento I9 Inter contando com a sua participação pelo 99588 2374 o Betinho fez uma pergunta aqui com relação ao campeonato gaúcho mas antes eu quero que o Ferrari responda aquela situação que ficou pendente o Grêmio passa com tranquilidade pelo elenco que tem na fase de grupos não vai ser tão fácil como é que você espera essa fase de grupos porque todo mundo diz que o Grêmio deu sorte e o sorteio então passa com tranquilidade eu falar isso sim da boca pra fora eu não conheço os adversários que o Grêmio pegou agora na teoria o Grêmio passa na teoria o Grêmio tem que passar eu acho que dessa fase de grupo o Grêmio passa eu tenho a convicção que passa o time do Grêmio é um time bem formado mas eu acho que o histórico e se nós for pra trás o histórico dos times é passar na primeira fase os times brasileiros então eu acho que o Grêmio passa isso não é o nosso problema mas não conheço nem porque senão nós vamos ah não existe jogo fácil de libertadores isso tudo a gente sabe mas é uma obrigação passar é uma obrigação tu tem que ter meta né cara a meta é passar da primeira fase isso é te agrada essa mudança no regulamento com o sorteio agora nas oitavas de final com todos os melhores da primeira fase os cabeça os líderes os grupos da primeira fase contra os segundos colocados não mais um direcionamento prévio ano passado não me agradou esse ano ano passado me agradaria esse ano não me agrada porque teoricamente o Grêmio pegou um grupo bom de jogar pra fazer uma boa campanha se tivesse ainda a mesma regra do ano passado nós estaríamos na ponta imagina se o Grêmio pega como pegou por exemplo o Boca o Boca pegou um grupo muito fácil na Libertadores que acabou perdendo por toda aquela questão extra campo pegou um grupo muito fácil patrolou no grupo e aí pegou o pior segundo colocado que era o River porque o o futebol quem faz é o time dentro do campo cara o Grêmio foi pra Copa do Brasil agora essa Copa do Brasil o Grêmio pegou Atlético Palmeiras Cruzeiro Atlético Paranaense Palmeiras Cruzeiro e Atlético Mineiro em outros anos em outros anos nós ficava na primeira ou segunda fase então foi construindo um trabalho é esse mesmo time que construiu isso que vai entrar na Libertadores se isso vai ser eu acredito que seja muito bom vai ser fundamental na nossa campanha acredito eu mas vamos ver futebol não adianta a gente estar o Betinho nosso telespectador aqui diz boa noite a todos Grêmio e Inter teriam que ficar fora do Campeonato Gaúcho os clubes são os adversários são muito fracos e não dão renda abraço a todos Betinho o que vocês acham do Campeonato Gaúcho porque nós já vimos muitas possibilidades a dupla Grenal já iniciou no caso especialmente do Inter nos últimos anos iniciou com sub-23 depois colocou o time principal algumas vezes inicia com a equipe principal e mescla em alguns jogos o Atlético Paranaense teve razoável êxito não foi campeão mas revelou os jogadores como o Marcos Guilherme o Hernani que hoje rendem bastante dinheiro o Otávio também volante que é um dos destaques utilizando o sub-23 no estadual dando cancha para esses jogadores de um suposto elenco de transição como vocês acham que a dupla Grenal tem que tratar esse ano o Campeonato Gaúcho? Fábio eu vou responder por mim e vou dar um pitaco no time do Ferrari eu acho que o Internacional cara não vai jogar Libertadores vai jogar a Série B do Campeonato acho que o Internacional tem que entrar no Gauchão com tudo Gauchão é Copa do Mundo esse ano para o Inter? não é que é Copa do Mundo até porque o Inter ganhou os últimos seis e se perder esse não é o que vai mas eu quero te dizer assim até porque a gente está provado que ganhar o Gauchão não leva nada nós ganhamos o Gauchão caímos mas cara nós temos que porque o nosso Campeonato Gaúcho hoje ele é um pouco mais fraco que a Série B mas ele é jogo pegado jogo de interior jogo ruim de jogar igual vai ser o da Série B o Brasil de Pelotas por exemplo não foi tão bem na primeira fase do Campeonato Gaúcho utilizou isso para reforçar para a Série B o Campeonato Gaúcho agora são 12 times certo? são 12 para mim meu modo de ver e não é porque o Grêmio não ganha seis anos eu acho que o Grêmio o clube Grêmio Inter tem que jogar o Campeonato Gaúcho ele não pode ser tão longo ele tem que ser curto mas o campeonato o campeonato do interior o torcedor do interior ele é muito importante para os clubes e o clube tem que ir lá jogar e tem que jogar com o time titular e tem que jogar para ganhar bom vai chegar no momento se tudo dá certo que tu está bem na Libertadores aí ali na frente tu bom tem que escolher vamos escolher a Libertadores é isso que eu ia dizer mas tu nunca sabe porque senão tu entra com um time reserva no gauchão cai na Libertadores e não tem nenhum nem outro joga velho ano passado nós perdemos um campeonato gaúcho que nós tínhamos chance de ganhar bastante chance no meu modo de ver porque nós fomos para uma escolha errada nós fomos a caixinha nós botamos um misto achando que aqui fazia o resultado não fez foi fora eu acho que o Grêmio errou na tática do ano passado eu teria jogado com o time titular lá porque tinha tempo até o outro jogo da Libertadores faria o resultado lá e jogaria mais fácil em casa até com o time misto eu acho que era uma lógica quem sou eu para dizer que está certo era uma lógica até porque colocaria o time misto sabendo do primeiro resultado não e outra a Libertadores do Grêmio ela era mais perto do segundo jogo do que do primeiro então eu botaria time titular no primeiro para cima do Juventude lá na verdade assim o jogo do campeonato o Grêmio jogou na quarta contra a LDU em Quito se não me engano depois jogou jogaria no domingo no Gauchão e pediu para jogar apenas na quinta-feira porque na terça tinha jogo da Libertadores de novo isso mesmo então o Grêmio tinha uma viagem longa para retornar do Equador e depois tinha o campeonato era uma situação complicada mas dava para botar o titular não tinha que ter eu poderia colocar os reservas até a Libertadores foi um planejamento técnico que foi errado depois de acontecer é fácil falar mas foi de acontecer estamos chegando na reta final do programa obrigado Ferrari pela presença obrigado pelo convite obrigado ao Fábio pela presença aqui no programa venha mais vezes estamos à disposição nos convites estaremos aí com certeza e obrigado a você que está em casa pela audiência amanhã a partir das 19h30 tem mais programa reforçando nós destacamos já no início a dupla Grenal arrancou bem na Copa São Paulo os dois venceram os seus confrontos o Grêmio ontem e o Internacional hoje bom final de quarta-feira a todos até amanhã ae 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 Legenda Adriana Zanotto